O vídeo mais idiota do mundo Bom galera, sejam bem vindos a mais um vídeo Nesse canal totalmente, extremamente aleatório Porque aqui você encontra de tudo um pouco Tem trollagem, tem bagunça, tem aventura Que aventura que eu fiz que até hoje eu não me lembro As aventuras aí? Não tem aventura no meu canal Tem? Não tem, ah, não, não tem O Jonathan deixou gravar lá no Jacaré, né? Enfim, é um canal aleatório e pronto O que eu estou fazendo hoje? Hoje eu estou no meu closet Se liga Eu nem tenho roupa dobrar Então, gente, eu preciso arrumar o closet Eu, quando a gente mudou, era uma pessoa totalmente, né? É por isso que eu digo que é aleatório Porque eu sou aleatória Eu estou falando uma coisa, eu passo para a outra E tipo, normal Então, enfim Quando a gente mudou para essa casa Eu falei para vocês que eu ia fazer o quê? Um vídeo de comprinhas Eu ia fazer um vídeo decorando a casa Só que, né, gente? Eu não ganho para isso Ainda não cheguei nesse nível E disse que ia mostrar para vocês arrumando o closet Mostra o closet Já está mais ou menos arrumado Tem algumas coisas para botar em ordem Minhas coisas vivem bagunçadas, né? Porque eu chego aqui correndo Troca de roupa correndo E me matei correndo E tudo correndo Então, tipo, né? Fica tudo uma bagunça É? O quarto de vocês não deve ser muito diferente Só que eu preciso fazer o quê? O que eu estava falando para você, Matheus? O que eu preciso fazer o quê? É jogar um monte de roupa, doar Doar roupa E algumas roupas eu tenho que jogar fora mesmo Que é tão batida Ninguém merece ganhar roupa batida Eu sei que tem gente que não tem Eu entendo Eu já passei por uma fase na minha vida Que eu também não tinha Eu usava o que me dava Já passei por uma fase assim Só que tem roupa que não dá para andar, né, gente? Então, algumas eu vou jogar fora Mas grande parte, grande maioria O que você está vendo aí, Matheus? Você tem um barulho aqui? Ai, eu achei que você estava vendo assombração Estão dizendo aí que essa casa é uma assombrada Então, tem algumas roupas que eu quero doar Muito, boa parte Eu não uso mais mesmo Eu estou sempre com as mesmas roupas, né, Matheus? É verdade Ah, é normal, mas eu também Todo mundo é assim Olha, eu mexo nas minhas roupas E acho conta para pagar Acho que eu nem vou mexer mais Eu nem vou mexer mais na closet Gente, voltando para o vídeo Eu vou arrumar o closet E vou mostrar para vocês Tudo pau Dobrar as roupas aqui Você paga a roupa aqui Então, vamos O que foi isso? Assim, ó Primeiro Isso é da casa Da casa Meu Jonathan Meu Meu Jonathan Meu 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 Jonathan 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 Meu 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 Cara, eu te esqueci Eu não vou foscar a rosa lá em cima Olha, ó Verdade Toda coisa que eu não lembro mais que eu tenho Ai, 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 eu acho que eu estou ficando velha, mano Ai, eu não mostrei para vocês os meus presentes de aniversário Um monte de coisa Então, arrumando o closet eu vou poder mostrar tudo isso para vocês Matheus, acho que vamos botar o celular no meu ring light Olha aí que tu pode ring light Para nós poder, para ti poder me ajudar Que tem muita coisa para arrumar para colocar É, todo mundo vai trabalhar Olha, gente, olha o sapatão que eu ganhei de aniversário Esse é um presente de aniversário, ó Nossa, que bonito Olha, outra coisa que eu ganhei de aniversário Esse aqui, gente Você tem que falar com muito gosto Óticas Miller Esse caga na cabeça Olha só Olha, gente, que lindo É conjuntinho É folhado a ouro, gente Isso aqui Nossa, aqui, ó Dá uns, tipo É cravejado, gente Eu sou chique Óticas Miller me patrocina Uh Ó, temos, ó Os óculos Os óculos foi da Óticas Miller Vai estar o arroba deles do Instagram também Tudo aí na descrição Vocês seguem lá, dá aquela moral Porque, gente A galera da Óticas Miller A Andressa é parça Caralho De verdade Aí, o que mais que eu ganhei? Aí, eu ganhei muitos presentes Botão de maquiagem Eu ganhei um super presente Eu mostrei lá no meu Instagram Que vocês Que não me seguem lá na cara Eu tenho 115 mil inscritos No meu YouTube Como é que eu tenho Sua 50 no Instagram? Metade A metade tá o quê? Tá dormindo? Tô dormindo Fazendo um favor Vamos lá me seguir no meu Instagram Pra vocês ficarem sabendo das coisas Eu ganhei Nossa, eu sou bagunceira, né? Olha só Eu ganhei, ó Presente da Avon Esse daqui é da Raquel Presentes Gente, top, tá? Ela me mandou Olha, muito Ó, veio caixa de perfume Perfume não De sabonete Olha, já até tô usando um Nossa Sabonete chique Sabonetão, olha Da Natura Cheiroso Gente, cheiroso demais Veio um hidratante pras mãos Que já tá lá da cabeceira da cama Veio primer maravilhoso da Marquei Veio batom da Avon Maravilhoso Olha só Paleta de maquiagem Coisa, gente Muita coisa, gente Já tem coisa que eu tô usando Que agora eu nem vou lembrar Ai, veio uma esponjinha maravilhosa Tudo da Raquel Presentes Também vai tá aí na descrição Arroba no Instagram dela Vocês vão seguir ela fazendo, por favor Eu vou ficar lá morar Pra eu ganhar mais Assim, né? Ah, eu ganhei também, gente Os cuidados com as minhas unhas Com o meu cabelo Pro meu aniversário Lá do salão Da... Cabeleleira Leila Cabelos Unhas E tratração e unhas Delicata Também vai tá na descrição Lá eu tô... Eu bato carteirinha lá, né, Matheus? Toda semana eu tô lá Porque as minhas lá são top demais Que é um loiro foda Faz com a delicada E é isso aí Que mais que eu ganhei Ah, eu ganhei um pijama Que eu acho que tá aqui No meio dessa baguncinha Toma Ah, eu acho que eu botei o pijama pra lavar hoje Ah, eu ganhei aquele ursinho lindo lá Eu ganhei um All Star Que é o mesmo dia que eu ganhei Me tomar de volta E até agora É que eu tenho uma amiga Que ela é igual o Janta Dá com uma mão e tira com a outra Mas tá vindo, tá vindo Tá vindo De jegue vai tá vindo Então vamos começar a bagunça Arrumar as coisas Começar a bolas coisas do Janta Porque tem menos coisa Um monte... Gente, um monte de coisa Camiseta do canal fica Essa camiseta aqui Nossa, olha essa camiseta Feia, né? Tá feia Não sei se porque tá amassada Cara, essas da TW Ele não usa Mas é boa Não Sério? Pinica ele Nossa, é diferente? Outro modelo é diferente Não, pinica tudo Essas de manga compridas Ele usa TW usa Eu vou botando assim, gente Mas depois eu vou dobrar Tudo bonitinho Aham, sei Essa da Vogue aqui Não é Vogue Reflux Olha, isso daqui Eu não sei de quem que é Eu vi que você dobra direitinho Então TW não adianta Quem não usa Essa daqui Eu sei que nem é dele Essa daqui é do Anthony Nossa Aquilo ladrãozinho Eu dei pra ele Mas o Janta que roubou dele Olha o falador Nossa A gente tá sabendo do ocorrido Fala as coisas depois que eu ia Essa daqui Eu sei de quem que era Essa daqui é de um tal De um bicho de asa Um morcego Ah, do morcego O que ele tá fazendo aí? Ou ele vem buscar Ou vai ser doado Não quero mais roupa de ninguém Esse moletom o Janta Não gosta mais do velho Ah, é bonito isso aí Mas ele não gosta mais Ele não usa mais Tá Você vê que foi uma camiseta Que ele comprou Pra usar no aniversário comigo Verdade E tá aqui Acho que nem serve mais Porque agora ele tá gordinho Nossa Tá, as camisetas do canal Estão aqui Essas ele usa para gravar Essa camiseta, gente Olha o estado Da camiseta do Janta Nossa, essa já vai Faz tempo Eu acho que tem um presente De Janta escondida Olha aqui É surpresa, Janta Deixa ele Deve fazer surpresa Pra você Será que ele esqueceu De te dar no aniversário? Que estranho Perfume Não, porque a caixinha É um salgado Salgado? É Tem isso aqui, ó Botique do Pão do Ló Sacanagem isso aqui Isso aqui é coisa tua, né? Meu Deus É valhaçada tua, né? O que diz? Minhas coisas aqui Dentro da caixinha Tem até um chip de celular, né? Isso daqui é uma correntinha Meu anel Que ela tava procurando Meu anel Faz uns três dias Que eu não acho Pode ver nos vídeos aí Nos últimos três vídeos Que eu tô sem meus anel Sumiu meus anel Aqui, onde é que tá meu anel? Eu tirei pra tomar banho E não achei mais? Ai, Matheus João tá fazendo a cumba pra mim, Matheus Ué, Antônio Meu Deus, Matheus O que que tá escrito aqui no papelzinho? Olha isso daqui Fire, fire Fire O que que é fire? Vou saber Deve ser em inglês Antônio Nossa, já começou a me dar tremedeira, ó Também tá tremendo, ó Meu Mais uma foto minha De foto antiga, Matheus Nossa, foto bem antiga disso aí Nossa, uns coração Esses coração aqui são Meu, de uma vez que eu comprei Pra fazer uma surpresa pra ele no aniversário Que ideia dessas porra Fire Fire O que é isso? Será que foi ele que fez? Será que foi alguém que fez? Não foi tu? Não é tu que tá zoando, né? Eu não tô zoando É tu que tá zoando com a minha cara, né? Eu não sei disso Muita gente Eu nem entro Aqui, eu não entro Chama o Antônio lá pra mim Faz um favor Ô, Antônio Vou chamar ele ali Ô, Antônio Assistindo sério Ei, tá muita de chamando ali Vem aqui, vem aqui Corre Corre aqui Rapidinho Tá assistindo sério ali Fica Tá chorando, né? Ai, eu tô nervosa, Matheus Não gostei de ver isso aí Tô mexendo nas coisas do cara ali Fala, filha Eu tava mexendo nas coisas do jantô Que eu achei ali, filho Que seria isso? Sei, umas fotos Minha negócio guardada Uma caixinha que era de um salgado Salgado eu guardo Gente, eu guardo assim, ó Pra ver como eu não tô mentindo Eu guardo Eu tenho umas caixinhas dessas aqui, ó Ele pegou uma caixinha dessas aqui Guardo livros Tipo, eu não Tá Você tá me trolando, né? Não, não é Ou é a caixinha É o bagulho aqui, ó Olha aqui Mas inicial aqui Tipo, minhas fotos antiga Ó, recortou aqui, ó Rasgou Aqui, ó Lembra meus anel Que eu tava procurando Que tinha sumido? Olha aqui Tá me trolando É o tatu large Que você tá fazendo A gente achou ali, ó A gente achou ali Nas coisas do jantô Eu tô gravando o vídeo De arrumar O closet Tava escondido Lá no cantinho No cantinho Olha naquele papel ali Eu achei que era um presente Você achou que era uma surpresa Alguma coisa que ela ia fazer Uma surpresa Fiquei toda faceira Ah, mãe Eu sei lá Essas coisas aí Alguém tá querendo ter uma louça Pode Meu Deus, eu tô nervosa Eu posso ver, Jamal Isso aí Certeza, filha Que isso aí é Coisa querendo mal de ti Isso aí não é normal Eu vou chamar Eu vou chamar Eu vou chamar o pastor Eu vou chamar o pastor Eu vou chamar o pastor Eu vou orar aqui em casa Eu vou Ai, meu Deus Ai, sério, Matheus O que eu faço? Eu não sei, Jamal Será que é coisa Dá um teu celular Eu gravo com o meu Pega teu celular Que eu vou mandar mensagem Eu vou ligar pra ele Eu vou mandar foto disso aqui Pra não ser coisa dele Isso aqui não Ó, isso é brincadeira Que não se faz Só tô avisando pra vocês, cara Isso é brincadeira Que não se faz Você sabe como é que eu sou Sabe que é em Deus Primeiro lugar Deus acima de tudo Eu sou de Deus Não sei o que Agora tá com medinho De uma macumbinha Não é medo, Antony Não é medo Só que eu não quero Esse tipo de coisa Dentro de casa Você ia gostar De pegar um bagulho Assim, ó Isso daqui tá lá Ah, isso daqui é macumba Olha, isso daqui é uma macumbinha Agora Não, tô com medo Eu só não quero que faça isso Eu quero tirar essa história Limpo Chuta que é macumba Não é medo de macumba Não é Com essas coisas não se brinca Com essas coisas não se brinca Ainda não vamos ver com o pastor Esse dia Essas coisas não Não sei, eu só acho Nem pra mexer, tá ligado Porque coisa é foda Isso aí é coisa sobrenatural, né Quando acontece é foda Ó, pra galera ver que eu tô mandando mensagem pra ele aqui, ó Mandei foto aqui, ó Tô falando se isso é coisa dele Você viu, hein? Ele tá no sítio lá Não pega internet Não, não pega Tem que esperar ele chegar Eu não vou ficar esperando Saber se isso daqui é verdade Se não é algum botafogo Não, eu acho que é melhor não Eu não vou mexer com isso aí, não 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 vou ficar com isso aqui Ah, não sei se você vai Não vou ficar com isso aqui não, tá? Não, não passa por mais Não, é bom tirar uma informação É, mas você também não Eu acho que eu até sei de quem fez isso aí, tá? Eu acho que eu até sei de quem fez isso aí, meu Deus E, ó, tem as coisas tão... Mãe, você não imagina de quem passou o certo? Quem? Quem será que tu acha que pode dizer? Gosta de treta Isso aí, eu acho que... Eu não mexeria com fogo Por que ele não vai botar fogo, Anthony? Porque essas coisas não se bota fogo Vou dizer o porquê Foi assim, ó Isso é uma trollagem, tá? Eu fiz tudo isso aqui nas escondidas Pra você aprender, tá? A não mexer mais comigo Porque equilíbrio é louco Sempre que você mexer comigo E você fizer alguma coisa Vai ter volta Não no meu canal Porque eu não gravo vídeo Mas no teu vai ter volta O que que deu? Eu sou muito nervosa Meu coração tá doendo agora Normal, né? Quer uma água? Pega uma água lá pra ela Olha lá, Anthony Meu Deus do céu O que foi, Jana? Ô, Jana! Ô, Anthony! Ô, Anthony! Ô, Anthony! Ajuda ela aqui! Mãe, eu ligo aqui! Anthony, é sério! Ô, liga pro Jonathan Liga pro Jonathan Liga pro Jonathan Pô, Jana! Pô, Jana, é sério! Liga pro Jonathan Acorda, porra! Era brincadeira, caralho! Vai, liga pro Jonathan Pra ambulância, sei lá Pra alguma coisa Liga pra uma ambulância Eu tô ligando, caralho! Ô, mãe, era brincadeira, viador Agora eu tô me sentindo Pô, o pessoal tá passando mal ali Opa! Esse não tá... Não tá respirando aqui? Isso é... Tá de boa! Aaaaaaah!